É, o cara de sistematizar, acho que foi isso que eu falei? É, tipo você sistematizar a música, porque assim, no final, até você achar esse limiar entre conseguir se expressar, na minha opinião, lógico, e você conseguir se expressar sem que a técnica fale mais alto, exige um caminho muito longo, assim, é uma maturidade, eu acho que chega um ponto que você se diverte fazendo isso, e aí que é o rolê. Aí chegou. Aí você chegou porque você tá se divertindo, você não tá se preocupando com nada disso, mas você tem a preocupação em manter a sua técnica, em estar escutando coisas novas, ou estar escutando aquilo que te interessa, mas é uma coisa que a gente tava conversando também, que tava conversando com o Loyola, sobre o como é, o que que a pessoa tem que estudar, o que que a pessoa tem que fazer pra conseguir tocar de forma musical, e a gente tava falando, pô, vocês, né, sobre, como é que é o nome do episódio, do Paradido? E além do Paradido. E além do Paradido, é. Tipo, a música nunca vai pedir um Paradido, mas você estuda, você malha até ficar automático. Eu sei uma que pediu. Sutas of Swing, do Die Straits. Ah, para. O cara aplicou aquilo, mas a música mesmo não pediu, tá ligado? É, eu não pediu não, é, eu só falei porque ele aplicou. E quem não, é legal quando você, ó, quem conhece essa música, do Die Straits, cara, pô, tô pouca cheia, pô. Quando tá chegando essa parte, o cara fica cuidando, pô, ele vai aplicar ou não vai? O batera tirou ou não tirou? O batera, é, o cara, ah, tirou, pô, tirou, sai, pô. Aí eu já toquei essa música umas mil vezes, nunca fiz, sei porque eu não sei o que que você tá falando. É, não, sério, não, puta, é muito visível. É, porra, é muito foda. É, pode crer. Quer dizer, é muito foda não, é um Paradido. É que eu aprendi a tocar essa música na loucura, assim, tipo, barzinho, né, comecei. Bem, 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 bom, bom, foi, tem que expor essa, deve ser, tipo, tá, se tu cair até hoje, tô assim. Mano, tem, editor, põe aí nessa partezinha, no meio da música aí, põe aí na parada aí.